Hoje ele se opõe, mas voltarão Quando o sol levantar, eu não sonho Eu vou cair, minha peça se queimar Lembrar a mão e te ouvir Vamos e se sentir ao saber que o céu não Dar mais e te brilhar Lembrar a mão e te ouvir Lembrar a mão e te ouvir